Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom 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 Tá bom Tá bom, 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 tá bom Tá bom Tá bom, 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 tá bom Tá bom Tá bom, tá bom O que é isso? Eu quero me dar Vou me dar Eu quero me dar Eu quero ainda Eu quero me dar Você neuve Eu quero me dar O que é isso? 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 O que é isso?